A gente vai se ver na Globo Tá chegando a hora, tá chegando a hora, cresce a expectativa no Sambódromo de São Paulo para a segunda noite do desfile das escolas do Grupo Especial com as arquibancadas já praticamente lotadas, 35 mil pessoas neste momento assistem a passagem de afoxés e pequenos blocos que vem espalhar bons fluidos na passarela do samba Da concentração fala Graziella Azevedo A Unidos de São Lucas estreia esse ano no Grupo Especial lutando para superar alguns problemas No domingo foi o fogo no barracão que destruiu algumas fantasias dos destaques Mas o pessoal improvisou e garante que a escola vem fantasiada Outro problema foi a chuva fortíssima hoje à tarde em São Paulo que destruiu a roupa do Luiz Gonzaga É uma homenagem a Pernambuco O Luiz Gonzaga vinha de roupa marrom, de couro mas agora vai sair ali de gola rolê, vermelha e paletó prateado Brito Júnior Toda essa movimentação na concentração do Sambódromo de São Paulo além da Unidos de São Lucas que vai abrir o desfile vão passar pela passarela do samba A Caviões da Fiel, a Acadêmicos do Tucuruvi, a Morro da Casa Verde, a Vai Vai, a Rosas de Ouro e a Nenê de Vila Matilde Agora é com você, César Trale É Brito, as escolas estão realmente preocupadas com a chuva forte Na verdade, vários carros alegóricos tiveram problemas, foram parcialmente destruídos A gente acompanha um dos carros que agora estão sendo montados às vésperas do início aí do desfile por causa dessa tempestade que atingiu São Paulo no meio da tarde Mas o pessoal promete ter muito samba no pé e compensar todos estes problemas Acompanhe o Carnaval na Globo depois de Zorra Total Rede Globo, Carnaval 2001